Em 2011, demos início ao que hoje é a maior empresa do mercado de eventos do Rio de Janeiro, a Playback. Em todo esse tempo, temos realizado os mais diversos eventos de entretenimento e estamos crescendo mais e mais. Hoje, somos a empresa mais bem estruturada no ramo de eventos no Rio de Janeiro, oferecendo os mais modernos equipamentos do mercado. Seja qual for o segmento, a Playback é uma empresa que entrega comodidade para você, que procura tudo em um só lugar para a sua festa. Contamos com um depósito totalmente estruturado para atender a qualquer tipo de evento. Oferecemos toda a infraestrutura de som, iluminação, pista de dança, telão de LED e palco com rider completo. Não para por aí, a lista é grande. Temos frota própria de caminhões que facilita o transporte dos equipamentos. Em nosso time, reunimos os melhores profissionais do mercado, prontos para oferecer toda a tranquilidade na montagem e acompanhamento do seu evento. Nosso trabalho de excelência gera a satisfação dos clientes. A partir do instante que ligamos uma luz na pista de dança, nos conectamos direto com quem está ali, vivenciando o seu melhor momento. Pois nós da Playback oferecemos sempre o melhor. Nós sabemos quão importante é para você sorrir e dançar através do nosso serviço. Qualidade, confiabilidade, sucesso são a nossa missão. Esta é a primícia da Playback. Por isso, estamos todo esse tempo no mercado, fazendo de seu evento um verdadeiro sucesso. Playback, muito além de uma pista de dança.